E é o Veja TV presente aqui no Melrose Ballroom, Nova York. É o Brasil em Concert trazendo esse super show pra vocês, o Zeca Pagodinho, que tá trazendo muita alegria e muito show pra gente, Zeca. Muito obrigada pela presença aqui no Veja TV. Vamos tentar, né? Vamos chegar ali embaixo e ver o que vai acontecer. E você já chegou mudando o clima de Nova York, né, Zeca? Uns dias pra trás, tava um frio danado, você já chegou trazendo o sol do Brasil pra cá. Que bom, que bom, né? Pra dar uma esquentada, né? Com certeza. Mais uma turnê internacional, hoje encerrando aqui a turnê em Nova York. Como que foi esses shows pra você? Maravilhoso. Vim muita gente lá no meu Brasil, muita gente com saudade, muita gente cantando tudo. Foi muito emocionante. Como que é pra você, Zeca? Você vê essa plateia lotada, vem aqui pra prestigiar esse carinho do público brasileiro aqui com você nos Estados Unidos. É sempre surpreendente, sempre é. Sempre dá aquele nervoso. Não tem como não dar. Você, a gente vê que você é uma pessoa que preocupa com todas as pessoas, a gente sabe da sua escolinha de música lá no Xerém. Como que tá esse projeto? É tudo legal, tudo firme. Quantas crianças hoje em dia? Eu não sei te responder, quem cuida agora é meu filho, mas eu acho que mais de cem. Olha, que fantástico. E como que é pra você ser esse ícone do samba, do pagode? Qual que é a expectativa pra noite de hoje? Por enquanto ainda sou o outro Zeca, né? Vamos ver quando o outro Zeca chegar. Tem aquela transformação quando põe o pé no palco? Claro que tem, tem. Olha, a gente quer agradecer muito a sua presença aqui. 32 anos de carreira, assim, muito sucesso. E muitos anos pra frente, se Deus quiser, né Zeca? Obrigado. Muito sucesso. Tá bom, vamos. Obrigado.